A arquitetura de serverless tem provado a cada vez mais ser mais indispensável para o crescimento de forma escalável. Quais são os benefícios dessa tecnologia hoje e para o futuro? Qual operação de e-commerce precisa de tecnologias que apoiem o crescimento escalável e sustentável? Ele é engenheiro de software, com certificação em metodologias ágeis, especialistas em AWS. Para falar sobre serverless, a infraestrutura do e-commerce no futuro, eu convido o engenheiro de software Antônio Guimarães, da Venda Lá. Olá, boa tarde. Como vai? Tudo bom? Opa, tudo jóia, Viviane? Tudo jóia, Samuel? Tudo bom, querido. Seja bem-vindo. A palavra está com você. Opa, maravilha. Primeiro, eu gostaria de agradecer o convite de vocês, do E-Commerce Brasil, e agradecer todo o pessoal que está assistindo a gente agora ao vivo pelo YouTube. Hoje eu vou falar sobre serverless, como é que essa arquitetura pode ajudar o seu e-commerce, o seu negócio, pode te dar velocidade. Então, vamos lá. O que é serverless? Essa arquitetura, numa tradução literal do nome, significa ser servidor. serverless, realmente, ela não tem servidor, tá? Para você gerenciar, mas o seu código que você faz o deploy ali, que você sobe, ele tem um servidor por trás. Ele só não é gerenciado por você. Então, como é que isso pode te ajudar a reduzir custo e te dar desempenho no seu e-commerce, no seu back office? Eu vou falar um pouquinho sobre isso tudo hoje, sobre precificação, sobre como você pode administrar isso tudo muito bem, tá? Então, assim, numa visão macro, você vai executar código sob demanda, você não vai pôr uma infraestrutura, então você não tem que se preocupar em configurar IP tables, anti-DDOS, política de load balancer, você não se preocupa com nada disso, tá? Você foca em desenvolver código, você não põe a mão em infraestrutura e você consegue focar o seu desenvolvedor, focar aí a sua equipe de operação em desenvolver novas features para o seu negócio. Então, assim, é muito interessante esse modelo de arquitetura, tá? Todo mundo sabe, assim, que o principal, o evento mais importante do e-commerce no Brasil e no mundo é a Black Friday. E todo ano a gente vê os mesmos e-commerces que caem, que têm estabilidade. Tem até duas matérias aí do e-commerce Brasil sobre isso. Então, assim, em 2019, o varejo brasileiro perdeu aí 132 milhões de vendas por estabilidade, queda, enfim. Se eu perdesse essa quantia, eu ficaria bem chateado. E, assim, se você tivesse uma arquitetura bem distribuída, que aguentasse esse nível de acesso, essa quantidade de pessoas, de compras, de transações, você poderia faturar muito mais. Então, essa arquitetura promissora por causa disso. Você tira da sua mão o risco de gerenciar uma infraestrutura. E, assim, isso é bem legal, é bem bacana. Esse aqui é um exemplo, tá? Bem a grosso modo, de uma arquitetura monolítica, tá? Então, assim, todo mundo conhece uma arquitetura básica, que é o quê? O seu servidor. Nesse servidor, você vai ter a sua aplicação, que vai ter o seu front-end, o cliente final usa. Você vai ter o banco de dados compartilhando o recurso e o back-end, tá? Isso é muito ruim. Por quê? Porque se esse servidor cair, você fica preso a esse risco. Então, imagina se você sofre um ataque da DOS. Você tem que configurar o seu servidor web. Vamos supor que você esteja recebendo 5 mil acessos diários. Você começa a receber 15 mil, seu servidor pode não aguentar. O que o pessoal geralmente faz? Coloca mais processamento e mais memória RAM. Escala vertical. Só que, muitas das vezes, isso não adianta, tá? Porque você fica preso ao risco. Já a arquitetura de microserviços, de serverless, você consegue ter ali um front-end, né? A sua aplicação desacoplada, consumindo vários microserviços, várias funções na nuvem. Então, você mitiga o risco, você não fica exposto a esse problema aí, tá? Então, esse aqui é um boilerplate, né? Um template de função. Basicamente, o seu core do negócio, o seu código tá hospedado numa função Lambda, que é como o serverless é chamado na AWS, e o seu conteúdo estático tá num bucket S3, que é um disco na nuvem. Então, as suas imagens, o seu CSS, o seu arquivo JavaScript, tá no S3, já com políticas de CDN pra otimizar essa entrega, e a sua função só consome isso. E aí, num back-end, né? Você tem ali a sua função chamando um DynamoDB, que é um banco de dados da AWS, que aguenta só 20 milhões de carries por segundo, que é um banco bem parrudo. A gente tem também ali um Simple Token Service, e vamos supor que essa sua aplicação gere tokens pro usuário final. Então, você pode usar um outro serviço da AWS pra isso, e você tem o Cognito, né? Que é um gerenciador de sessões da AWS. Repara que nesse template, você não se preocupa em configurar quanto de memória RAM vai ter o seu servidor, ou qual o tipo de load baler, se você vai usar um Howde Robin, ou Master Slave, repara que você foca em escrever o seu código e fazer o deploy ali. O resto, a AWS e o Google Cloud, se viram pra fazer. Eles te garantem isso. Então, por isso que é muito interessante. Esse aqui é um e-commerce da Amazon. Cada retângulo vermelho desse é um microserviço. Então, quando você abre o e-commerce da Amazon, ou qualquer outro e-commerce, o que o pessoal geralmente faz? Eles fazem um preload de todo arquivo estático e usam um efeito. Então, repara, por exemplo, no Facebook ou na Amazon. Quando você abre a página, ele fica meio que ofuscado. Aquilo ali chama Shimer Effect. Por quê? Enquanto aquele efeito está sendo feito nos componentes da página, eles estão consultando ali o back-end. Então, eles estão chamando vários serviços em paralelo. Então, você consegue ter uma organização e uma otimização. Porque vamos supor que eu mexa ali no serviço de estoque. Eu consigo garantir que eu não vou prejudicar o serviço de avaliação ou o serviço de imagem. Então, assim, você pode desacoplar todas essas responsabilidades de uma página única em várias funções com o serverless. Isso é muito legal. Eu vou falar agora aqui um pouquinho sobre a precificação e as diferenças sobre serverless. A gente tem quatro grandes players do mercado que trabalham com serverless. Que é a Amazon com a AWS Lambda. Tem o Google com seus Cloud Functions. Tem a IBM com seus Cloud Functions. E tem a Azure Functions, que é a Azure da Microsoft. Que é o Cloud da Microsoft. Todos esses grandes clouds trabalham com a precificação com base de milhão. O que isso significa? Significa que a cada um milhão de invocações, a invocação é uma chamada de função, tá? É uma requisição get, uma requisição post, enfim. É um uso da função. A cada um milhão de chamadas dessa função, ela vai te cobrar 20 centavos de dólar, tá? O que é extremamente barato. Então, assim, lógico que para você calcular uma precificação de um uso, não é só isso, tá? Tem o tempo que essa função vai estar ligada, a memória RAM. Então, quanto mais memória RAM e mais tempo que uma função está ligada, mais ela consome. E aí você consegue ter uma escalabilidade muito rápida e fácil. Cada função que roda, ela pode ter mil iguais paralelas rodando. Então, olha só. Lá na Venda Lá, que é onde eu trabalho, a gente tem, num pico bem grande de uso, 90 máquinas ligadas. E a gente processa aí de 8 a 10 milhões de Chrome Jobs por dia. Imagina com mil máquinas ligadas o que você não consegue fazer, tá? Então, isso é muito interessante. Aí você está se perguntando, poxa, Antônio, beleza, mas eu tenho ali a minha aplicação legada em Delphi ou em PHP e eu quero rodar na nuvem. Cada nuvem tem a sua particularidade de linguagem aceita oficialmente, mas você consegue usar funções customizadas. Desculpa, usar camadas personalizadas. O que é isso? Se você consegue compilar aquela linguagem, você consegue gerar ali uma imagem em Docker e subir para a nuvem e usar isso como camada. Então, por exemplo, na Venda Lá, a gente usa a Amazon e a gente roda muito código PHP em Lambda. O que a gente fez? A gente compilou o PHP e usou isso como camada. Então, assim, existem empresas no mundo que fazem esse serviço de te entregar as camadas otimizadas para a nuvem. Tem uma empresa estrangeira que se chama Blue8 que eles fornecem um runtime de COBOL para você ter ideia. Então, assim, você consegue rodar COBOL na nuvem. De tão interessante que é isso. Cada função tem as suas particularidades e como eu disse anteriormente, a precificação é baseada em memória RAM e tempo. Então, assim, o máximo de memória RAM que você pode ter usando na Amazon são 3 GB. Fazendo um comparativo com o sistema operacional Windows 10. O Windows 10 ligado consome 1 GB de RAM. Imagina o que uma função de 3 GB não faz, tá? Existe um case que a gente fez na Venda Lá que foi o upload de planilha. Muito antigamente, o cliente, nosso cliente, sobe os produtos, os anúncios com planilha. E isso estava limitando o cara porque ele podia usar só 500 produtos de uma planilha porque estourava a memória do PHP. O que a gente fez? A gente fez uma função que pega esse Excel e insere em uma tabela auxiliar. Essa função consegue ler uma planilha até de 1 milhão de registros. Então, olha só o case interessante que a gente fez na Venda Lá. A gente tirou a responsabilidade do PHP, fez um script de 30 linhas e resolveu o problema do cliente. Isso em um dia, entendeu? Isso é muito interessante. E aí a gente tem as datas de lançamento, tá? A Amazon faz isso há 6 anos. Ela é a primeira do mercado que fez isso. Isso é muito interessante. Aí depois a gente tem a Azure, em 2016, que fez também. A gente tem o Google Cloud e IBM no mesmo ano aí com as suas particularidades. Cada nuvem dessa tem a sua particularidade. Eu posso falar a fundo sobre a Amazon porque eu trabalho diariamente com ela. Mas eu tenho amigos que usam o Google Cloud e eles dizem que para processamento de inteligência artificial é muito mais barato. Mas eu não consigo me aprofundar muito nisso porque eu não tenho esse contato diário com o Google, tá? Então, assim, esse aqui é o painel da Amazon e ali a gente tem a opção de fornecer o Bootstrap padrão. Então, eu posso enviar a minha camada. Mas você está se perguntando agora. Beleza, Antônio. Eu tenho ali 10 funções. Como é que eu gerencio isso tudo, né? Como é que eu tenho o meu ambiente de produção, o meu ambiente local e o meu ambiente de stage? Eu vou fazer isso tudo na mão? Como é que eu orquestro isso com uma rotina de deploy, uma pipeline, tipo Jenkins? Cara, é possível você ter toda essa orquestração, essa organização com uma coisa chamada Serverless Framework, tá? Existe um framework e o framework é um conjunto de ferramentas que facilita a sua vida com o mesmo nome da arquitetura, né? Arquitetura Serverless. Existem outros frameworks de serverless, mas o serverless é o mais famoso que você consegue configurar a infraestrutura como código. Então, você não tem nenhuma ação manual nos seus clouds. Você configura um templatezinho, vai preenchendo. Olha, eu quero timeout de 10 minutos, eu quero um gireiro de RAM, eu quero que essa função redirecione para uma fila morta, enfim. E eu preparei um template de um arquivo serverless que é esse aqui. Então, olha só. Eu tenho aqui um templatezinho de uma função que na Amazon, tá? Que ela vai usar um S3, ela tem uma política de retenção de logs de 14 dias. eu tenho uma tabela no DynamoDB configurada, eu tenho aqui as permissões que eu posso ter nessa tabela, eu tenho o meu esquema, o meu esquema do banco de dados configurado aqui, eu tenho o meu modelo de faturamento, ou seja, eu vou pagar por requisição, que é o modelo sobre demanda do DynamoDB, eu tenho aqui o meu índice, meus índices de tabela, e aqui eu tenho a função. Então, repara que em 75 linhas, eu fiz um script gigantesco, que se eu fosse fazer manual, levaria horas. Então, com esse mesmo modelo, eu consigo ter o meu ambiente de produção, o meu ambiente de dev, de stage local centralizado. Eu só vou passar uma flag específica, eu só vou passar uma flag específica no momento do deploy para indicar onde eu quero fazer o deploy disso. Então, na Avena Lá, nós temos projetos que usam 30, 40 funções, que sem isso aqui seria impossível orquestrar isso, seria impossível. Então, isso é muito interessante. eu gostaria de falar também sobre algumas empresas brasileiras que usam serverless. Algumas eu consegui pegar na internet, cases, na própria Amazon, na própria Google, e outras eu tenho alguns amigos que trabalham lá dentro, o pessoal fala que foi uma revolução depois que eles conseguiram colocar, que foi um ganho muito interessante, e que hoje, se eles fossem fazer de outra maneira, eles não fariam. Eles usariam serverless para tudo. lógico que você está preso ali de fazer no modelo que tem que ser feito. Então, hoje no Brasil, a gente não tem uma documentação muito clara de como tem que ser feito e tal, o que cai na tentativa e erro. Então, é muito complicado a gente cair de paraquedas aí num negócio que a gente não conhece. então, a gente tem que buscar bastante referência tanto no exterior, enfim, blogs, fóruns, para saber como fazer. E você está se perguntando agora, poxa Antônio, legal, você falou aí 10, 15 minutos sobre serverless, qual é a desvantagem disso? Porque até agora você só falou vantagem, você vai ter uma redução no custo, você vai ter um ganho de desempenho, você não vai se preocupar com o servidor, com como eu subo máquina, com como eu desço máquina, qual que é a desvantagem desse modelo de infraestrutura? A desvantagem é que você fica preso, você fica com um lock-in na nuvem, então assim, vamos supor que você tenha 100 funções na Amazon, 100 funções Lambda, se você quiser dar um turnover para o Google Cloud, você não consegue reaproveitar absolutamente nada do que você tem na Amazon, porque a estrutura, a arquitetura, o jeito que é feito no Google Cloud, a maneira que eles dão o callback, o input, o output, é totalmente diferente, então assim, por mais que você use um framework como o serverless, que você consiga ter um deploy automatizado e etc, você não consegue fazer aí uma mudança de cloud rapidamente sem ter que mexer no seu código, então assim, essa é a única desvantagem que eu acredito que o serverless tenha, você fica preso na nuvem, mas também assim, não vai achando que você vai colocar o seu WordPress ali de 2002, que vai rodar bem, que a gente está falando aqui para um modelo onde o fluxo de dados é muito grande e não compensa ter um Kubernetes ali ligado, porque assim, por mais que você tenha um Kubernetes ali, uma orquestração de container, você está limitado ali, você configurou no seu Kubernetes ali 50 mil dólares da sua infraestrutura, você vai ter política de autoscaling, mas você, quando você chegar no máximo, ele não vai mudar, você vai ter que ter uma interação humana, e já no serverless não, você consegue especificar, eu quero que essa função chame essa, que chame aquela, então assim, cada função ela pode ser escalada até mil, como eu disse anteriormente. E eu acho que é isso, pessoal, eu disse aí os principais benefícios, malefícios de usar esse ambiente, quem quiser me chamar no LinkedIn para a gente trocar ideia sobre, discutir sobre serverless, fazer aí um blog, sei lá, na VendaLite está adotando bastante esse modelo, a gente está dando um all-in praticamente em todo o projeto novo, porque a gente viu que a gente não precisa se preocupar com o servidor, porque hoje a gente tem uma preocupação muito complicada com o servidor, tanto em queda, tanto em gerenciar memória, enfim, só quem transaciona um grande fluxo de dados diariamente sabe a dor de cabeça que é isso, e a partir do momento que você não tem essa preocupação, você consegue focar no código, fica muito mais lindo. Eu acho que é isso aí, gostaria de agradecer a todos, e a gente pode ir para as perguntas, se tiver alguma coisa. Ok, obrigada Antônio, tem perguntas para caramba, depois você passa lá no chat, tem umas coisas lá, gente que está aprendendo a descobrir o cobol na nuvem, sabe, assim, tem uma velha guarda emocionada aí, olha, mas tem gente também que está aprendendo e, assim, diz, olha, eu não estou entendendo o que ele está falando, mas eu estou gostando do que ele está falando, normal, eu disse, fique aí, que hoje você não entende nada, amanhã você vai escutar uma historinha e vai dizer, olha, era o que o Antônio falou, é isso, é um processo de aprendizagem. Vamos lá, Antônio, nós temos pergunta aqui do Henrique Almeida, de São Paulo. No meu caso, de pequeno negócio, Antônio, como levar isso para a Cloud sem uma equipe de TI infra para prestar manutenção, tem alternativas? Então, nesse caso aí, Henrique, sem um braço em tecnologia vai ser muito difícil, porque requer um know-how muito grande de infraestrutura, de programação. Então, para pequenos negócios, por mais que você tenha um ganho ali em custo e desempenho, talvez não valha a pena, compensa você ficar ali numa hospedagem compartilhada, você tem um cpn, tudo bonitinho, tá? Eu não levaria um negócio pequeno que não gere tanto valor, não precise de tanto processamento para um Cloud. Ok, tem que ficar mais aí de acordo com o simples aí para o tamanho, mas bem feito. O Júlio Filho te pergunta, para quem não entende os termos técnicos que você, o que você recomenda? Estruturar um departamento ou contratar um profissional, Antônio, dentro da empresa para cuidar disso? É, assim, eu acho que pode ter uma pessoa responsável por isso na empresa, né? Mas, assim, eu vou te dar um exemplo na Amazon. A Amazon, ela tem um premium support. O que é o premium support? Você, como gestor da área, você fala, poxa, eu quero melhorar um processo na minha empresa e eu quero levar para o Cloud. Você vai contratar o premium support da Amazon e a Amazon vai disponibilizar um profissional deles para fazer o que você precisa e vai acompanhar até isso estar pronto. Então, tem essas duas possibilidades. Os Clouds, geralmente, fazem isso, de fornecer uma pessoa por um tempo e depois indicam uma consultoria, uma pessoa para você ter dentro da sua empresa, tá? Geralmente, é isso que o pessoal faz. Hoje, na Vendalar, a gente tem um pessoal de infraestrutura responsável, mas a gente lê muito casos de estudo, pesquisa muito sobre como os grandes estão fazendo, porque a gente está naquela transição de empresa pequena para empresa grande. Então, a gente está sofrendo na pele isso diariamente. Bacana. Murilo Rochel, de Uberaba, pergunta, o conceito de serverless serve apenas para quem está começando ou pode ser usada por lojistas que já estão no mercado e querem aumentar seu alcance, Antônio? Não, então, você pode usar serverless para tudo, tá? Desde que você tenha bem estruturado. Então, assim, na Vendalar, a gente tem aplicações em Cake e tem aplicação em Larab. Então, a gente tem aplicação no PHP 5. A gente está migrando algumas coisas que a gente está tendo gargalo agora, que o Kubernetes não está aguentando, para serverless. Então, assim, todo novo projeto a gente está começando em serverless e a gente está refatorando algumas coisas que estão em produção para serverless, porque a gente acredita que a gente não vai ter esse gargalo que a gente tem hoje. Então, assim, você pode usar tanto para o agora quanto para coisas novas ou que você já tem legada. O ideal é você não ter coisa legada em produção, né? Em serverless, porque a manutenção disso vai ser difícil. Acaba que dar manutenção numa coisa legada é ao mesmo tempo de reescrever do zero. Então, a gente opta por reescrever do zero. Perfeito. A Tarsila Ferreira, de Pouso Alegre, te pergunta, Antônio, falando um pouco sobre o crescimento sustentável, você acredita que todas as inovações tecnológicas são necessárias para o e-commerce? E se for preciso filtrar, quais priorizar na hora de implantar novidades, Antônio? Olha, assim, eu trabalho diretamente na área de tecnologia e o pessoal quer tudo aquilo que é mais barato, né? Se você tem alguma coisa cara ali que não vai te dar dor de cabeça, a pessoa pergunta, poxa, não tem algo mais barato, algo grátis para me usar, isso aí é normal, o pessoal prefere a open source. Então, assim, eu acho que você tem que contratar ou adequar aquilo que atende melhor a sua empresa. Por muito tempo a gente acreditou que um servidor ali seria o necessário, a gente acaba que a gente aprende todo dia que não é, por reclamação de cliente, por ver que a gente tem uns gargalos. Então, assim, eu diria que eu acho que cada um tem que procurar aquilo que é melhor para a sua empresa, né? Bacana. Bom, Antônio, muito obrigada, muito obrigada mesmo, foi um prazer te receber aqui. Espero te receber em outras oportunidades. Boa tarde para você, querido. Obrigado. Obrigado. Obrigado.